Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aqui no GTA para jogar ataque à besta, nossa corrida aqui, isso aqui me lembra um negócio que tinha lá no, naquele canal lá, esqueci, não sei se é discover, arte ataque velho, ah, não, é a Disney, é na Disney, é na Disney, é na Disney, então o cara fazia umas paradinhas mó legal velho, Galera, eu tô com o Diogo aí, o Unstop e o Troll, a gente vai fazer essa corrida de taco, por isso que é ataque beta, sei lá, tacozoso beta, é taco shell, essa vãzinha me lembrou o Twisted Metal, aquele do palhaço lá, aham, tô ligado, mal legal Twisted Metal, já perdi a plaquinha já, mano, eu não, eu não, tô inteiraço aqui, quem jogou essa corrida aqui já, tô ligado se desgravar, mano, essa vãzinha é rápida, né, só você que jogou? o Zé não tá deixando a gente pegar o coisa dele, ai, não, ah, o Top veio a toda, a gente tava pra fora da pista, não deu certo de fazer o Drift não, mano, eu não vou, freiei, eu freiei pra não bater no Zé, 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 o que que tem, Jogo? Eu dei um pouquinho em você Eu também me ferrei aqui Eu e o Diogo a gente foi pra vala, velho Eu vou nem mais de taco não, perdi a cabeça dela Ah, restaura Fala o seguinte, corre Corre, eu estou com raiva Corre, que eu vou enfiar o taco em você, mano Corre Não, para com isso Para com isso Adoro Eita o desafio ali no mar Adoro Ah, Diogo, mano Se ele me ganhar, tá lógico Ele já está ficando um pouco nervoso Vai, troll Largou, troll Caraca Largou, troll, agarrou Gargou não, rapaz Não, agarrou Ele se emocionou O Diogo ganhou, rapaz Eu também Se você cair, aí também eu vou ficar preocupado, mano Na moral Mó complexo, mano Opa, Sok Mó complexada, passei mó suave É não, é não O Pepinha vai no chão Vai, troll, vai, troll Tem que ser direto, troll Cortar uma coisa, não tu cai, mano Aí, ó, vai direto Tá mudando bem, velho Aí, vai batendo no troll Ai, que medo dessa van capotar, velho Ai Caralho Pega o checkpoint Pega o checkpoint On stop, on stop Hum, on stop Tá andando treinando corridas, hein Tá muito bom Mano Vai se afogar Nossa, mano Eu caí Que merda Ah, não Sério que você se afogou? Aham Nossa, stop Eu fiquei com medo disso Porque eu quase capotei também Eu capenguei ali, mas Eu consegui Capengou? Capengou? Que capengou gozoso Capengou gozoso Mano, o troll não consegue fazer essa cura Meu Deus Mano, o troll joga GTA há 3 anos, velho Eu jogo 3 anos e eu sou um lixo Pra nada 3 anos e eu sou um lixo Jogou o que? 6 meses? Jogou 6 meses Jogou 6 meses nesses 3 anos, né, troll Acho que foi por aí Olha como eu sou um bosta Ai, vai dar merda aqui Vai dar merda Olha a merda Eu pensei que era troll Devia ter confiado no No Troll? O troll? Olha onde eu voltei Jogo, vai errado Estou com pressa Vou estará Vou estará Calma, vou estará Solta o osso, Jogo Larguei Solta o osso O osso do meu cachorro Olha essas águas, velho Águas profundas Não move em rumo Não move em rumo Puxa, outro ali Alô, o que é agora? O osso tá ali debaixo do cobertor Alô, alô Alô, alguém tá me ouvindo? E aí? Meitei Oi Estamos gravando Ai, pensei que eu ia perder agora Caraca, mó desafio aquático, moleque Goste tanto, mano Eu vou arrumar aqui na cadeirinha Kaderowski Eita, tô boiando agora Tô boiando Me ajuda, Diogo Me ajuda que tô boiando Vai Aí Safe Ah, o do Zéu parece um carro de taco Meu parece um ônibuzinho Como assim, velho? Um ônibuzinho? Parece, não tem nada em cima Restaura? Agora você tem Não, eu tenho não Eu não caí Hã? Aqui pra mim tem um bagulho de cima Eu passei, passei O meu? O meu caiu, velho Na minha visão tá E aí, Diogo? Fica perto de mim Ui, que doideiro Eu caí Vai que eu vou cair, relaxa Vai não Olha o troll ali, ó Enroscado Até que agora eu tô indo melhorzinho Troll todo é uma rosca, né? Tô todo enroscado Tô todo enroscado Boa Essa foi meio boa, hein, Diogo? Gostei Gostou essa? Gostei, gostei, gostei É pra eu não gostar também É pra eu não gostar também É pra eu não gostar Ai Tô denroscado E eu fui Nossa, água me ajudou muito agora, hein? Tô louco Ai, tem que tomar cuidado aqui Uh Tô indo Essa curvinha aqui Parece que pega o litro É dificinha, né? Uh, tem pneuzinho aqui, cuidado Nem lembrava do pneu, né? Ai Ô caramba Que isso? Nossa, sorte que eu encaixei já Vai com calma aí É? O bicho foi mimê Uh Caiu, Diogo Firei, freirei, freirei Firei, freirei O Diogo aqui é tão legal Bater o pneu Calma aí, calma aí, calma aí Tô indo, tô indo, tô indo Beleza, beleza, tá bom Tirou a foto? Aham Beleza Ai Meu Deus Tá bom, embrasado Fire, freire, freire Firei, o que foi? Ah, cacete Ai Dá um totozinho, vai, vai Nossa Calma Ai, dá um totozinho Ah Eu tô sem força Calma aí, calma aí Vou tentar voltar um pouquinho Você vai tentar me empurrar aqui? Pode ser Porque se eu voltar ele vai sair pro lado Puta, mano Por que eu não tô conseguindo passar nisso aqui? Caraca, Diogo Não vai dar muito Não vai dar muito Olha a velocidade que eu tô Nossa, é um pneu Volta Eita Já era Vou largar o osso Vai Desiste Desistiu? Tá bom Acho que nem eu vou conseguir Vai Vai, filha da mãe Ai, tô com fome Você viu o que tá escrito do lado aqui? Kill that Kill that hunger Hunger é fome, não é? Fome é o que eu tô sentindo É Hunger é fome? Tem que vir direto Eu acho que é o faminto, né? Eu não sei Zé, vem até aqui, Zé E pega o impulso pra ir Senão tu não vai não Não tem como mesmo, não Bora, Diogo Vai, menino Vai, chinela Estourou, beleza Peraí Para, para, para Direto Direto Oh, meu Deus Ah, bosta Uh, fui Ai, eu saí Ai, eu caí Ah Como você caiu, Diogo? Final, um pneuzinho da frente saiu Um bobão, ele Emocionou, hein? É Eita, dois caminhos Ah, tanto faz Os dois chegam lá Não dá nada, não Aham Ai, pelo azul já vem Ah, meu Deus, velho Azul já vem Puta que pariu, velho A rodinha Rodinha tá bugando Vou do outro lado Beleza Uh, quase me bugou Vamos só um pouco Esse carro errado aqui Ele é bem lento na subida, mano Por onde é o caminho? Por aqui? Ai, tem a ladeira aí Isso Aham Hum, então você testa Comida esse jogo Moio mesmo Eu gravei isso ontem Ai Freio, segura Oh, stop Ali é mal difícil de passar Depois Você é doido É, troca Três anos de GTA O que que faz com você? Nada Deixa um cara pistola Continua ruim Você continua ruim Nossa, Diogo Diogo é mal Sabe o que eu falo zoando Sabe o que eu gosto dele Ai, quase não alcançou Pega a velocidade aí, Diogo Por mais que tenha jogado Só pra recapitular Ah, eu esqueci Tem um espacinho De pra dar uma rena Ah, não Não Ah, velho Ah, cara Ah Olha ele spawnando aqui, velho Agora Puta, mano Ah, velho Bugou? Bugou você? Aham Cadê? Cadê? Deixa eu ver Eu consigo fazer alguma coisa? Te ajudaram? Não, foi certo Faltou um check pointzinho ali, viu, mano Na real Comeu o que, August? Comeu o que? Bolinha É, comeu o que? Empadinha Pão Risole Tem bolo Tem brioche Empadosa, né? Tem Dijão Tem Dijão Tem mortadeira Dijão? Darela Não, Jão Darela Uxi, Zé, tu caiu, Zé? Sim, Diogo Olha lá, que bosta É, uma vez Já torna tudo um azar Conseguiu eu passar? Caiu na curva ali Consegui Ah, acho que você caiu na curva do container marrom No final Nossa, mano Vai uma merda também Tem que ir rápido Não vai devagarzinho Tá, não tá indo devagarzinho Me ferrei todo O tempo passou que eu errei Eu tô nos pneus duplos aqui Tão muito longe de vocês, mano? Tô no final Tô na frente pra finalizar aqui Tô só de pranzel Puta que pariu, velho Caraca, vocês estão 4 minutos na minha frente, velho Que loucura Loucura, loucura, loucura Você vai gravar alguma coisa daqui? Depois é ou não, né? Não te finaliza não Pra eu terminar Tá gravando Tá gravando Tá gravando O Zé pode terminar na minha frente E eu espero o Zé Eu caí aqui, velho O bagulho é uma simples Ah, sim, sim Cuidado com esse pneuzinho aí Pro teu pneu não cair no vão Cair no vão, ferrou Claro Ô, Zé, você fez a thumb Nas pedrinhas, não foi? É, as pedras somos nós Vamos terminar Vamos juntos O jogo vai só ganhar, galera Muito obrigado, Joe Joe, esse dinheiro que eu ganhei aqui Eu vou bater no seu carro Vou explodir ele E aí eu vou pagar o seguro Caramba Eu que vou pagar o seguro, tá deu? Olha lá, ó 8.500 Paga o segurinho Paga, paga teu meu carro Celtinha É Bom, galera É o seguinte, a gente chegou por aqui Então, deixa o like aí, beleza? O Diogo Ele deixou o finalizado na frente dele Porque o One Stop também tava gravando E se o Diogo finalizasse Ou finalizasse Eu ia dar NC Porque ele ia jogando só entre 4 pessoas, né? Aí se a metade acabar Dá NC Aí o Diogo falou Zé, termina aí Então pra você já ir finalizando o vídeo Eu falei, valeu, Diogo É nóis Faça no canal deles aí, galera De like E valeu, gente Fui!